Mulher que é mulher, não discute por homem Quando a briga tá feia, deixa pra quem passar fome Mas fica tranquila, não conta pra ninguém Tem piru pra tu, tem piru pra ela também Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma que é de graça Tem piru pra tu, tem piru pra ela também Eu vou sentar, eu vou sentar outra vez Nesse piru eu vou sentar, eu vou sentar Vai novinha, vai novinha, vai novinha Tem piru pra tu, tem piru pra ela também Tem piru pra tu, tem piru pra ela também Panosinha, panosinha, panosinha Mulher que é mulher, não discute por homem Quando a briga tá feia, deixa pra quem passar fome Mas fica tranquila, não conta pra ninguém Tem piru pra tu, tem piru pra ela também Tem piru pra tu, tem piru pra ela também Tem piru pra tu, tem piru pra ela também Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma que é de graça Tem piru pra tu, tem piru pra ela também Tem piru pra tu, tem piru pra ela também Eu vou sentar, eu vou sentar outra vez Nesse piru eu vou sentar, eu vou sentar Vai novinha, vai novinha, vai novinha Tem piru pra tu Tem piru pra ela também Tem piru pra tu Tem piru pra ela também Panozinha Panozinha Panozinha